Vem conosco, ouvindo a palavra de louvor, ouvindo essas músicas que nos tocam profundamente no nosso coração. Com certeza, quem vai ganhar é você, estará presente conosco. Eu estou lá e não perderei por motivo algum. Venha conosco para estar junto. Corre que dá tempo, né? Dá tempo, vamos lá.